Boa tarde, eu sou Mônica Nery, tenho 22 anos e estou em busca da realização do meu sonho, trabalhar em um grande telejornal. Desde pequena decidi ser jornalista. Com o passar dos anos, amadurece melhor a ideia, agora me encontro formada e muito feliz de estar participando deste processo seletivo. A Vanguarda é um espelho para mim e grande referência que tenho acompanhado desde o início de sua história. Sou uma pessoa apaixonada por reportagens, sou muito guerreira e sei que tenho muito a contribuir. Não tenho medo de aprender e por isso já superei diversas dificuldades, sempre focada em alcançar os meus objetivos. Gosto de assuntos em geral, mas o que mais me chama a atenção é cultura, esporte e política. Tenho grandes hobbies como ler, ouvir música e estudar. Por isso, após concluir minha dedoação, logo retomei o fôlego e entrei na pós de assessoria, gestão de comunicação e marketing. Ainda quero estudar jornalismo cultural e teatro. Obrigada pela oportunidade.